Sou foda Sou foda Sou foda Na cama desculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você quer Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Já pera ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuta Na verdade ninguém curta Sou bruto rústico e sistemático Churrasco com chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco com chimarrão Vandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Cerveja, 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 cerveja Cerveja, cerveja Cadê o chinelo? Eu vou mergulhar Procuro o chinelo Eu vou mergulhar Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Procuro o chinelo Chinelo O chinelo Não, eu ouro O chinelo O chinelo Cadê o chinelo? Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo e dou trabalho E toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que...